Eu me chamo Basmal Halabi, eu sou 27 anos, eu sou de origem marroquina e hoje eu vou ensinar às pessoas como fazer um leite do falafel. Para fazer o falafel, para um quilo do grão de bico, você deixa na água uma noite, depois você passa no liquidificador com um maço do coentro verde fresquinho, uma colher do coentro seco em pó, sal, bastante alho, para as pessoas que gostam mais de alho, pode colocar três, quatro alhos, sal e cumino. Você passa tudo no liquidificador, depois você faz uns bolinhos, frita no óleo bem quente, depois você coloca no pãozinho com alfaça, tomate, batata frita, a pasta do alho, pasta do gengelim e hummus, como você quiser. Eu comecei para a cozinha quando eu acho, quando já foi na barriga de minha mãe, porque quando eu fico muito, muito pequenininha, já comecei para fazer as massas marroquinas, pão, tajim, tudo. Quando eu fiquei já sete anos, já comecei para fazer comida que é bem complicada, do frango, assado, as coisas. Eu amo a cozinha.